E aí pessoal, boa noite. A gente vai tentar fazer aquela brincadeira com a tampinha de cerveja. Peguei aqui a tampinha, amassei ela com o martelo. Agora eu vou furar, dois furos. Vem cá, Perny, segura aqui. Vou furar, segura assim. Já furei aqui, dois furos. Tá vendo? Aí, esse ficou um pouco errado, mas não tem problema não, porque é pra ficar cortando. Eita. Vou furar aqui agora dois furos. Vou botar aqui pra não quebrar essa linha. Eita, lá tem essa pelezinha aqui. Vou tentar tirar isso. Fica parado ali, Perny. Vou tentar tirar essa coisa aqui, esse aqui é atrapalho. Pronto. Só falta a linha chegar, rapaz. A gente terminar a brincadeira. Tá o mais reto possível. Na verdade, eu furei três vezes, mas a gente só vai usar dois furos. Aqui, tentar deixar o mais reto possível. Esse aqui é um plástico. Isso. Tentar passar aqui. Tentar passar aqui no meio dos dois furos. Se não conseguir, você pega um apoio do prego. Aqui, aqui já passou um. Pega a outra ponta da corda. Passa pelo outro furo. Mas se não conseguir aqui, a gente passa com o prego. Pronto. Aqui conseguiu. Aqui conseguiu. Pegou aqui, ó. Passou, tá vendo? Passou, ó. Profo. Passou aqui. Aí aqui já passou. A gente vai amarrar as duas pontas da linha. Agora aqui. Aqui passou. As duas linhas. Aqui. Amarra a ponta. Amarra a ponta. Oi. Peraí, Dani. Não. Vai lá pegar, pra ele pegar a pressão. Tem uma hora que ele vai pegar a pressão. Aí, deu sucesso agora, pessoal. Tá vendo? Pegou aqui o teste. Vai, encosta devagarzinho, Dani. Pode parar, né? Conseguiu. Conseguimos. Eita, chega, faz barulho. Davi. Deu. Deu a pena. Vai torar a bolacha no meio. Chega, faz barulho. Toru. Deu.